Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonambro Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonambro Pra namorar comigo tem que entender que eu sou Sabe por quê? Sabe por quê? E do ronato eu apareço na balada Eu sou da cachorrada, eu amo a cachorrada Eu tomo a seda na da raiva E do ronato eu apareço na balada E do ronato eu apareço na balada Eu sou da cachorrada, eu amo a cachorrada Eu tomo a seda na da raiva E do ronato eu apareço na balada E do ronato eu apareço na balada Eu sou da cachorrada, eu amo a cachorrada E do ronato eu apareço na balada E do ronato eu apareço na balada Eu sou da cachorrada, eu amo a cachorrada Toma sua danada, toma, toma Olha pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonambro Vai namorar comigo tem que entender que eu sou sonambro Vai namorar comigo tem que entender que eu sou sonambro Vai namorar comigo tem que entender Sabe por quê? Sabe por quê? Vai sapadinho E do ronato eu apareço na balada E do ronato eu apareço na balada Eu sou da cachorrada, eu amo a cachorrada E do ronato eu apareço na balada E do ronato eu apareço na balada Eu sou da cachorrada, eu amo a cachorrada Toma sua danada, vai, vai, vai E esse é meu problema, você vai ter que me curar Esse é meu problema, tu vai ter que me curar Vai, 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 vai E do ronato eu apareço na balada E do ronato eu apareço na balada Eu sou da cachorrada, eu amo a cachorrada Toma sua danada, vai, 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 vai E do ronato eu apareço na balada E do ronato eu apareço na balada Eu sou da cachorrada, eu amo a cachorrada Toma sua danada, vai Bora, Carlinha, Décnico, estamos juntos E o nosso deprimido vai O nome dele é Matheus Lucas, estamos juntos Olha o ministério da pisadinha estou, menino Vai, o suí que tu respeita Vai, safadinha, olha o suí que tu respeita, menino Vai, o suí que tu respeita, menino E ela me chamou e falou que gostou e quer Mas de novo eu falei calma, amor Espero que o barro deixe eu respirar um pouco E ela sentou e gostou Ficou e gostou E revelou você que me chamou de amor E ela sentou e gostou Ficou e gostou Me chamando de amor Olha aqui, senta, senta, vai Senta, senta, que tu gosta Tô senta, senta, senta gostosa Vai, senta, 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 vai Senta, senta, que tu gosta Você tá, senta, 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 manda, volta E roubou logo o chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou, e ficou e gostou Chama, mano de amor, vai Ô senta, 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 vai Senta, senta, que tu gosta Ô senta, senta, vai, salvado e vai Ô senta, 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 vai Senta, senta, que tu gosta Senta, danada, vai, vai, vai Meu parceiro João, seu joia, vamos abrindo joia Vamos do palco, meu vozinho, tamo junto Ronaldo do Paredão O nome dele é Marlon Mídia Vai divulgar ele com as divulgações Vitor, divulgações Ô, 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 ô O nome dele é Edson, divulgações O homem do filho de pressão Isso é garoto, se luxar o vivo Para o VM Produções Vitor Maquina O nome dele é Alexandre Do Corolla É o safadinho do Cariri E esse aqui é o novo hit E todo mundo vai nessa Preparar já tá bem ali Preparar o celular Vai ser diferente Vai ser explosão Vai ser safadinho Vai, vai Joga o swing Safadinho do Cariri O nome dele é Natan Lopes São Paulo, tamo junto Vai, Ramonzinho E esse aqui é o novo hit E todo mundo vai nessa Preparar já tá bem ali Preparar o celular Vai ser diferente Vai ser explosão Quando toca o safadinho E tira o pé do chão Vai O swing, menino Passa aí, Thiago Jó Tamo junto Para Carlinha, eletricista Sérgio Invalido Atestou Para o Levido Fran Pá, pá Vá Ô, swing Equipe Jassa Para a equipe Cachodagos Nobis Mar Questou Eu passei J.Kaique Vá Sucesso novo, menino Passagem de variedade Passagem de variedade Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Será que tá acontecendo comigo? Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar, mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar, prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou, e dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar, prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou, e dentro do meu peito só existe amor Respeita o swing, menino Vai, segura os cílios do trago e não devem me botar só Vai, bora Vitor Maquinão Ô, do Quinto Grau Bora, Carlinho Alcista Bora, Fabinho, joia Vamos do fio, que nervoso Acione Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Será que tá acontecendo comigo? Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou, e dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou, e dentro do meu peito só existe amor Tô pra cair, meu salto é Pokémon Parceiro Júnior, trator de vazio de nó Dão me delícia sim do gol Bora, lindo paredão Bandeceder Bandeceder Bora, Carlinha Leto Cista Fabiano Joia Vai Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando me deslumbrei, tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando me deslumbrei, tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrada Uma hora em maçã, com visão a ver amar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que que é Olha que ela me aceita mesmo sendo quebrada E mora em maçã, com visão a ver amar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que que é Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando me deslumbrei, tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando me deslumbrei, tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Olha os verdinhos, pele da cor do pecado E mora em maçã, com visão a ver amar Exemplo de mulher, que é independente, sabe muito bem o que tu é Vai começar o combate E ó, o que é que é isso? As novinhas dos balinhas, andando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Pode ter mais alegre, o que é que sabe mais Vai começar o combate Soca, 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 toma, toma e bate, bate Soca, soca, toma, toma, bate, bate Soca, soca, toma, toma e bate, bate Soca, soca, toma, olha que bate Olha que soca, soca, toma e soca, toca Olha que soca, soca, soca E toma, 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 soca, soca Toma, toma e bate, 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 com vontade, soca, soca E olha o que é que é isso? As novinhas do balinha entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito É que entre elas tá rolando um atrito Só é que tem mais talento Só é que sabe mais E vai começar o combate Soca, 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 toma, toma e bate, bate, bate Com vontade, soca, soca, toma Olha que bate, soca, soca, toma Toma e bate, bate Com vontade, soca, toma Olha que bate, soca, soca Toma e bate, com vontade Soca, soca, toma Toma e bate, bate Com vontade, soca, toma Olha que bate, com vontade Soca, soca, toma Olha que bate, 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 soca, soca, toma Passagem vai lhe dar, testou, tem que respeitar o suíço Ô safari do carinho, caroço no chão Caroço no chão Caroço no chão Ô safari do carinho, caroço no chão A vaquejada começou e o parê tá jogando E me olhando, querendo me conquistar O celular não sai na mão e o copo na boca Olha o vaqueiro, capa louca, esse o leque roda O coro é grande, não importa, a gente chama, não é conhoto Puxa o ramo, não entende, adivinha quem ganhou E sai lá com esse empresário, não tá aqui no meu cavalo E vamos ali prazer Ô monta logo, vai, ô monta logo, vai Vai quicando e rebolando, galope do papai Ô monta logo, vai, ô monta logo, vai Vai quicando e rebolando, galope do papai Ô suíço! Tem que respeitar o ramãozinho da mídia Serginho, variedade, Zé Estorbi, Zé Estorbi Ô meu parceiro Matheus Lucas e o Azeiro do Norte Uma vaquejada começou e o paredão tocando E o safado já tá fazendo rapa O celular não sai na mão e o copo na boca E o vaqueiro, capa louca, escolheu quem vai O torre grande, não importa, a gente chama na canhota E o rabo não importa, adivinha quem ganhou O navio que sai logo desse E vamos ali prazer, amor E monta logo, vai, ô monta logo, vai Vai quicando e rebolando, galope do papai E monta logo, vai, ô monta logo, vai E vai quicando e rebolando, vai, Zé Estorbi Ô monta, monta lá que vai E monta, monta, vai Vai quicando e rebolando, galope do papai E monta logo, vai, ô monta logo, vai Vai quicando e rebolando, galope do papai Ô swing que tu respeita, papai Diretamente o trote de açúcar Ô swing Qual é o Tiago Jóia? Jubilha o divulgação É, Rinaldo o divulgação, está comigo Jubilha o divulgação Ô respeito é o que tu respeita Ô tá aqui no mercado, vale, vale fazer amor De quantas bocas você já beijou Que nenhuma dela tinha gosto de amor Os corações você já visitou E quantas vezes já se machucou E tá faltando eu E na sua vida Tá faltando você na minha Que tal se a gente ficar E se você beijar na minha boca Vira amor na certa Ai, 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 ai Quem gosta de andar direta E pra dormir a gente se compreta Cabe a água nela Ai, 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 ai Quem gosta de andar direta Ô abençoe você Vai, safadinho do caniri Passagem de variedade Equipe Cachodá Ô, pra do Paredão, estou, menino Para Matheus Lucas, o azedo não O nome dele é lindo Do Paredão, vale, não, vale Assim ó, assim ó De quantas bocas você já beijou Que nenhuma dela tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou E quantas vezes já se machucou E tá faltando eu E na sua vida Tá faltando você na minha Que tal se a gente ficar E se você beijar na minha boca Vira amor na certa Ai, 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 ai Quem gosta de andar direta E vai com minha gente Se completa Com minha completa Ai, 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 ai Quem gosta de andar direta Mas eu sou a pessoa certa Oh, suí Que respeita a barovita Por racharim É safadinho do caniri Para de gravações Para de introduzir gravações Vão, vão, vão Do Paredão do Faresbrita Estou, menino Jum do Paredão do Crato Barulho do Santo Pokémon Santo Pokémon Ei, jarabino do Paredão Estou, menino Paredão do Ciment E fiz de tudo para te fazer mulher Agora você vem dizendo que não quer Depois de duas noites de amor Você vem fingindo que nada rolou Enquanto você não tá aqui eu Sou claro que você perdeu Não sou mais alguém notário Aquele momento no passado Você vai lembrar Quando a nossa música tocar Não importa o lugar Vai querer me ligar E vai chorar Vai implorar Mas eu não vou atender a sua ligação Não me procura não Pode ser pior Porque eu encontrei alguém melhor E vai chorar Vai implorar Mas eu não vou atender a sua ligação Não me procura não Pode ser pior Porque eu encontrei alguém melhor do que você Barulho do Churros Bom O nome dele é o Willian do Solta Pokémon Tá com o nome Posso ir Para o Vão do Paredão Para o Vão do Paredão Para o Vitor Para o Vitor Para o Vitor E quando você não tá aqui eu Sou claro que você perdeu Não sou mais aquele otário Aquele bloco do passado Não sei que você vai lembrar Vai sabadinho E não importa o lugar Vai querer me ligar E vai chorar Vai implorar Mas eu não vou atender a sua ligação Não me procura não Pode ser pior Porque eu encontrei alguém melhor E vai chorar Vai implorar Mas eu não vou atender a sua ligação Não me procura não Pode ser pior Porque eu encontrei alguém melhor do que você Para o Tiago Joia Respeita Fabinho Joia O nome do Paredo Nervosinho Para as divulgações O nome do Paredo Pressão Vai Vai Equipe pra Xandava Os novos Smart Dica aí que tamo junto Não tem levit A borracharia O J.S. Samples E eu não tenho carro Não tenho dinheiro Mas tudo que eu tenho Eu posso te dar Eu não tenho vergonha De ser batido Prometo pra você Que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe Pedir a seu pai Pra gente casar Vai Ô menina linda Por favor Casa mais eu E não vai faltar Amor e o resto Cuida a Deus E menina linda Por favor Casa mais eu Não vai faltar Amor e o resto Cuida a Deus Bora Carlinha Eletricista E respeitar Para uma série Mercadoria Equipe Estica Fã Vamos DCV Vai Mas tudo que eu tenho Eu posso te dar Eu não tenho vergonha De ser batido Prometo pra você Que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe Pedir a seu pai Pra gente casar Vai Olha que menina linda Por favor Casa mais eu E não vai faltar Amor e o resto Cuida a Deus E menina linda Por favor Casa mais eu E não vai faltar Para Amor e o resto Cuida a Deus Posso ir Vai Nome dela Marlon Mídia Bora Ramonzinho da Mídia Bora Ronaldo do Paredão José do Nó E respeitar Oh Lindo Paredão Vai Vai Bora Matheus Luca J.S. Sample Vai Vem no Jóia Sá comigo Rafael do Paredão Jóia Vem no Jóia Bão Vem no Jóia Vem no Jóia Florento Vem no Jóia Jóia Vem no Jóia Vem no Jóia Vem no Jóia